O Saber Direito desta semana é sobre direitos dos trabalhadores e dumping social. Trata dos direitos na Constituição Federal, remuneração e salário, jornada de trabalho, intervalos para descanso, dumping social e principais decisões. A professora é a advogada Vivian Teodoro de Souza Moraes. Agora, no Saber Direito. Olá, pessoal. Eu me chamo Vivian Teodoro. Estamos trabalhando esta semana alguns temas específicos do direito do trabalho. Iniciamos nossa primeira aula trazendo um aspecto geral e fazendo uma abordagem histórica de como se deu a aquisição dos direitos trabalhistas, de como foi a construção e a evolução desses direitos até chegarmos à Constituição Federal e disciplinar o que a gente tem ali previsto no artigo 7º, que trata dos direitos previstos aos trabalhadores urbanos e rurais. E, dentre aqueles direitos ali previstos nos 34 incisos do artigo 7º da Constituição Federal, nós selecionamos alguns para trabalharmos aqui durante a semana. Então, na segunda aula, nós falamos sobre remuneração e salário. Falamos das diferenças que são próprias a essas duas nomenclaturas. Trabalhamos em seguida a respeito da jornada de trabalho. Trouxemos algumas peculiaridades a respeito do que se chama de sobrejornada, reconhecida também como hora extra. E, dando continuidade ao tema da jornada de trabalho, hoje nós falaremos a respeito dos períodos de descanso. não bastava o legislador se preocupar apenas em definir a jornada e nem se preocupar em controlá-la. A gente viu na última aula que se estabeleceu formas de controle, tanto que se não houvesse, não haveria como se estabelecer se houve ou não o exercício em sobrejornada. Não haveria como se definir se houve ou não o trabalho em horas extras. Então, preocupado com a saúde do trabalhador, se estabeleceu também aquilo que a gente chama de intervalos para descanso e alimentação. Diversas foram as formas de intervalo previstas na legislação. E nós trabalharemos alguns deles aqui. Os intervalos estão previstos e eles são chamados de intervalos intrajornada, intervalo interjornada. A gente tem os descansos, que são períodos de descanso semanal remunerado. E temos também os feriados. E tem um descanso que já é por um período mais prolongado, que é chamado de férias. A respeito desse, nós não mencionaremos na aula de hoje. Por que os intervalos são necessários? Gente, olha só. Quando a gente fala de jornada, a gente fala de um período que o empregado está à disposição do empregador, correto? Então, esse foi o conceito que a gente trabalhou na última aula. Então, jornada, como a gente viu, é o lapso de tempo em que o empregado está à disposição do empregador para a realização dos serviços, para a realização de suas atividades. Para que serve o intervalo? É para reposição, recomposição. Faz parte de regras de medicina, saúde e segurança do trabalho. Os intervalos, quando criados, eles vieram porque o legislador entende que o trabalhador, durante um longo período de trabalho, ele precisará de um espaço de tempo para se recompor, para repor suas energias, para que ele possa retornar ao trabalho com toda a vitalidade necessária para a realização do seu ofício. A gente tem uma súmula, súmula 437 do TST, desculpa. A respeito da súmula 437, eu gostaria de lê-la com vocês. O que prevê essa súmula? A súmula 437 assim diz, Intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Inciso 2. É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho, contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada, porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública. Ou seja, é o que eu estava falando. O intervalo, ele serve para que o trabalhador possa revitalizar a sua saúde. É norma de ordem pública. Quando a gente diz que é norma de ordem pública, significa dizer que é uma norma que não vale, que não permite alteração por vontade entre as partes. Então, é uma norma que não vai poder ser alterada por vontade do empregador, nem havendo convenção coletiva ou acordo coletivo. A gente viu que determinadas regras, ainda que previstas constitucionalmente, ou ainda que previstas na consolidação das leis do trabalho, podem ser flexibilizadas através de acordo ou convenção coletiva, o que não é o caso dessa. Por quê? Porque o legislador entendeu que esse daqui é o mínimo necessário que o trabalhador precisa para não prejudicar a sua saúde, não prejudicar a sua agidez física e mental. Os descansos, então, se dividem em intervalos, que são esses dois que eu já mencionei no comecinho, intra-jornada e inter-jornada. Se dividem em dias de repouso, que são os descansos semanais e os feriados, e se dividem nas férias, que é um período maior em que o empregado tem para descansar dentro de um... A cada ano, ele tem um período de... Dentro dos 12 meses, um período de 30 dias para que ele descanse, e esse período é também remunerado. Por isso que chama férias remuneradas. Intervalos e jornadas são assuntos que estão, portanto, intimamente interligados. Os chamados intervalos, eles são o quê? Um conceito, para quem quiser anotar, e eu vou falar um pouquinho mais devagar, intervalos são pequenos lapsos de tempo que visam a recuperação das energias do empregado, o que favorece a manutenção de sua agidez física e mental, evitando, assim, o acometimento por doenças ocupacionais e a ocorrência de acidentes do trabalho. Fazem parte, portanto, das regras de medicina e segurança do trabalho. Então, foi o que eu falei agora. É só resumindo e colocando, num conceito mais fechado, tudo isso que eu já falei. Para que serve esse intervalo? Para que o empregado se recupere. Então, eu trabalho de 8 às 18. dentro desse período, eu preciso de um intervalo. Um intervalo para que eu possa me alimentar, um intervalo para que eu possa descansar, um intervalo para que eu possa esparecer, para que eu possa retornar ao trabalho e dar continuidade às minhas atividades de maneira coesa, de maneira que não venha a afetar as minhas funcionalidades por cansaço físico ou mental. O primeiro tipo de intervalo que a gente tem, que a gente precisa trabalhar, é exatamente esse que eu acabei de dar o exemplo, que se chama intervalo intra-jornada. Esse intervalo intra-jornada, por que ele chama intra-jornada? Porque ele está dentro da jornada, gente. Gravem isso. Intra, ele está dentro da jornada. Então, a Constituição estabelece que esse intervalo deve ser de, no mínimo, uma hora. Esse intervalo intra-jornada serve para repouso e alimentação. Esse intervalo está disposto lá no artigo 71 da CLT. Nós temos a pergunta de um estudante a respeito do assunto. Vamos ouvir o que ele quer saber? Queria saber qual é a duração do intervalo intra-jornada? A pergunta realizada é a respeito da duração desse intervalo intra-jornada. Ótima pergunta, já que estamos tratando justamente sobre esse intervalo. Como dito, de forma bem rápida, a Constituição e a CLT preveem uma duração mínima de uma hora. Isso está previsto lá no artigo 71 da CLT. No artigo 71 da CLT, e aí eu vou me valer aqui do texto da norma, só para dar uma aclarada para vocês. O que o artigo 71 diz? Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de seis horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso e alimentação, o qual será, no mínimo, de uma hora. E, salvo acordo escrito ou contrato coletivo, em contrário, não poderá exceder de duas horas. Parágrafo 1º. Não excedendo de seis horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar quatro horas. Parágrafo 2º. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Então, gente, olha só. Respondendo à pergunta, qual é a duração do intervalo intra-jornada? Regra é que ele seja de, no mínimo, uma hora. Porém, é bastante comum que esse intervalo seja de duas horas, tá? Então, por exemplo, a Joana trabalha numa escola e ela trabalha na secretaria. Então, ela trabalha numa jornada de oito às dezoito. Se você fizer o cômputo do horário de trabalho, lembrem-se que eu falei na outra aula que jornada de trabalho não é a mesma coisa que o horário de trabalho. A jornada dela é de oito horas. Porém, se vocês fizerem o somatório de oito às dezoito, isso dá dez horas, tá? Então, de oito às dezoito, ela tem dez horas. Ela tem que ter aqui duas horas de intervalo para repouso e alimentação, que normalmente são aquelas pessoas que dizem assim, ah, eu tenho duas horas de almoço. Então, o exemplo da Joana aqui. Joana, funcionária de uma determinada escola, trabalha na secretaria dessa escola. Ela entra às oito, normalmente sai ao meio-dia, retorna às catorze e leva o seu trabalho até às dezoito. Tá? Então, o próprio texto da CLT diz que, por acordo com a convenção coletiva, esse período pode ser maior do que uma hora, desde que não exceda duas. Tá? Lembrando que isso é para aquele empregado que trabalha em jornada superior a seis horas. Porém, aquele trabalhador que exerce uma jornada de trabalho de acima de quatro, mas não superior a seis, esse intervalo será de quinze minutos e não de uma hora. Então, a gente tem duas formas de intervalo, dois tempos, né? De intervalo. O comum para quem exerce jornada acima de seis e até oito, que é, no mínimo, uma hora, podendo ser até duas, por acordo ou convenção, e quem exerce jornada acima de quatro, mas que não exceda seis horas diárias, terá um intervalo de quinze minutos. Dando continuidade ao nosso conteúdo, para fazer uma observação em relação a alguns empregados específicos, tá? Aqui eu falei, regra geral, que o intervalo vai ser de uma hora, previsto pela Constituição, previsto pela CLT, e aquele intervalo de quinze minutos para aquela outra modalidade de jornada. Porém, gente, existem determinados empregados que têm jornadas, digamos, impróprias, jornadas estabelecidas de maneira diferente em relação a esses intervalos. Então, existem determinadas categorias que precisam de intervalos diferenciados. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, quem trabalha com serviço de computação? A gente, a legislação ainda fala com serviço de mecanografia, né? Evoluímos para datilografia, e hoje a gente já fala aí da computação. Quem trabalha com call center, quem trabalha com digitação, com computação, precisa de uma outra modalidade de intervalo, tá? Então, como que é feito? Existem intervalos de dez minutos a cada noventa minutos trabalhados. Então, a cada noventa minutos contínuos trabalhados, esse empregado precisa de dez minutos de descanso, tá? Isso é para evitar problemas de saúde, né? Problemas físicos, para evitar aler, para evitar outros problemas. Além desses, a gente tem os empregados que trabalham em câmeras frigoríficas, açougues, que precisam ficar manuseando os alimentos da câmara fria para o ambiente quente, de forma contínua, tá? Então, quem trabalha em câmara frigorífica, um exemplo é quem trabalha em açougue, também precisa de um intervalo diferenciado. A cada uma hora e quarenta minutos de trabalho contínuo, ele precisa de um intervalo de vinte minutos para repouso. Então, observe que não é aquele intervalo comum, tá? Não é aquele intervalo que está ali estabelecido na CLT e estabelecido na Constituição. Além desses, a gente tem ainda quem trabalhe nas minas, minas de subsolo. A cada três horas consecutivas de trabalho, é necessário uma pausa, um intervalo de quinze minutos, tá? Esses são chamados intervalos especiais. Então, a gente tem aquele intervalo comum, que está previsto no texto da CLT, previsto pela própria Constituição, que estabelece que o empregado tenha que ter um intervalo mínimo, mas a gente tem determinadas categorias de profissionais que precisam de intervalos especiais, que são aquelas categorias também especializadas. Temos uma outra pergunta de um estudante. Vamos ouvir o que ele tem a dizer? Eu gostaria de saber o que é intervalo interjornada. Pessoal, nós trabalhamos aqui até agora o chamado intervalo intrajornada. E aí eu pedi para vocês gravarem que intra é aquilo que está entre, né? Dentro da jornada, intra. Dentro da mesma jornada. E o que é intervalo interjornada? É aquele intervalo que acontece entre uma jornada e outra. Esse intervalo, ele já tem um lapso de tempo um pouco maior. Como ele acontece de uma jornada para outra, a lei estabelece que esse intervalo vai ser de 11 horas. Esse daqui a gente precisa de um intervalo maior para que o empregado possa retornar à casa e, de fato, restabelecer as suas funções vitais. Descansar, dormir, né? Manter o convívio com a sua família. É o chamado intervalo interjornada. É a segunda modalidade que a gente tem dentro das modalidades de intervalo. Então, a gente tem o intervalo intrajornada e a gente tem o intervalo interjornada. Qual é o objetivo dele? Além, lógico, da garantia da rigidez física e mental, que é próprio da existência desses intervalos, é a reposição de energia. E isso que eu falei, é permitir ao trabalhador o convívio familiar. Permitir que esse trabalhador tenha a possibilidade de viver momentos em família e de compartilhar disso de uma forma mais presente. Tem um artigo que fala a respeito desse intervalo. Ele está previsto no artigo 66 da CLT. Então, o artigo 66 diz assim, entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Observem, gente, que é um período mínimo, tá? Não é um período máximo. Aqui, nesse caso, existem, lógico, jornadas de trabalho que acabam, por vezes, iniciando após um período muito maior do que 11 horas. Mas é porque ele é mínimo. Então, o mínimo que tem que existir entre o término de uma jornada e o início de outra é esse intervalo de 11 horas. Então, para a gente retomar aqui, o que é esse intervalo interjornada? Para quem quiser anotar um conceito. É uma pausa concedida ao trabalhador entre o fim de uma jornada e o início de outra. Então, é uma pausa concedida ao trabalhador entre o fim de uma jornada e o início de uma nova. Então, a regra geral está ali prevista no artigo 66 da CLT e prevê esse intervalo mínimo de 11 horas. O que é que eu gosto sempre de fazer? Uma observação. A gente tem, dentro dos períodos de descanso, aquilo que a gente chama de descanso semanal remunerado. Que é o repouso semanal remunerado que compreende 24 horas. 24 horas aí de folga. 24 horas em que o empregado fica sem trabalhar. Observe que se a jornada termina no sábado, a jornada de trabalho termina no sábado, as 11 horas vão se iniciar a partir dali. Então, nada impede que, num dado dia, esse intervalo coincida, coincida não, ele seja somado. Então, eu vou ter as 11 horas de intervalo interjornada, que deve ser obedecida. Esse intervalo deve ser obedecido. Mas eu vou ter também o meu direito ao descanso semanal remunerado. Que vão ser mais 24 horas. Então, num dado período da semana, o empregado, ele pode ter 35 horas de descanso. Isso é mais comum para quem trabalha em turnos ininterruptos de revezamento. Mas nada impede que quem trabalha, por exemplo, numa jornada de 44 horas, também tenha a coincidência disso. Então, quem trabalha aos sábados, por exemplo, trabalha de segunda a sexta, numa jornada de 8 horas diárias, e trabalha 4 horas aos sábados. Ao meio-dia, encerrou a sua jornada, vai dar início às 11 horas que ele teria de intervalo para o início de uma nova jornada, certo? Só que vai dar início também ao intervalo do, ao período do descanso semanal remunerado, que é de 24 horas. Que para esse empregado, que normalmente trabalha de segunda a sábado, vai de fato coincidir com o domingo. Então, esse empregado vai ter muito mais do que um período só de 11, mais as 24 horas de intervalo. Isso não gera nenhum impedimento e não gera nenhum bônus para o empregador. Ele não pode descontar essas horas depois do empregado. Essas horas são direito do trabalhador. Então, de forma geral, esses intervalos intra e interjornada, eles não são remunerados. Se a pessoa trabalha de 8 às 18, ela recebe 8 horas dia, referente à remuneração dela. Ela não recebe 10. Essas duas horas, ela pode fazer o que ela quiser. Ela não está à disposição do empregador. Ela não está com o tempo à disposição do trabalho. Então, para a gente recapitular o que a gente viu até agora, dois tipos de intervalo. Intrajornada, dentro de uma mesma jornada, e interjornada. O intervalo que divide uma jornada da outra. É o intervalo que se inicia ao fim de uma jornada e o intervalo termina quando eu vou dar início a uma nova jornada. Para quem trabalha por escala, esse intervalo tende a ser um pouquinho diferente também. Porque, normalmente, as escalas, elas são determinadas em 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Então, a gente viu aqui ao longo da aula que o máximo em que a Constituição e a CLT permitiria seria uma jornada de 10 horas. 10 horas dia. Só que quem trabalha nessas escalas trabalha 12 direto. Então, é justamente em razão de trabalhar 12 direto que o período de reabilitação precisa ser maior. Então, por isso que o período de intervalo do início de uma jornada para outra, o interjornada dele, não é só de 11, é de 36. Nós temos mais uma pergunta de um estudante. Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer? A inexistência parcial ou total do intervalo entre a jornada deve ser remunerada? Eu falei que esse intervalo precisa ser usufruído, precisa ser gozado, até porque ele faz parte de regras de medicina e segurança do trabalho. A partir do momento em que o empregador não dá ao empregado o direito de usufruir desse benefício, desse direito, desse intervalo, que é direito garantido, inclusive constitucionalmente, ele atrai para si a responsabilidade de remunerar esse intervalo. Agora, vamos lá, gente. Remunerar como? Remunerar simplesmente o valor da hora normal? Aí é que está a controvérsia que durante muito tempo foi discutida jurisprudencialmente. A remuneração aqui, ela não vai ser pura e simples. além de remunerar a hora trabalhada, cabe ao empregador o dever de remunerar essa hora também como hora extra. Por quê? Assim como eu disse anteriormente, esse período em que o empregado tem para uso do intervalo, para gozo do período de descanso, é para uso próprio. Ele pode descansar, ele pode ir para o shopping, ele pode ver a família, ele usa para almoço, é repouso e alimentação. É para o que ele bem entender, o horário é dele, o período é dele, ele não tem que estar à disposição do empregador. Se assim fez, se assim colocou o empregador, o empregado, a sua disposição no período que competir a ele estar descansando ou estar se alimentando, isso vai ser indenizado como hora extra. É o que nos diz a súmula 437. a gente até já fez leitura de um trechinho dela, mas aí aqui eu vou me reportar ela novamente só para a gente entender. O que a súmula 437 diz no seu item 1? Após a edição da lei 8.923 de 94, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento total do período correspondente e não apenas daquele suprimido com acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho sem prejuízo do cúmputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração. Então, olha só o que a súmula diz aqui para a gente utilizado o período de descanso para trabalho para labor esse período vai ser entendido como hora extra eu vou tentar ilustrar com alguns exemplos para ficar um pouquinho mais fácil então vamos lá eu tenho aqui uma funcionária de uma loja de cosméticos por exemplo a Tereza a Tereza trabalha nessa loja das 8 às 17 horas num dado dia a empregadora dela pede que ela fique de 8 às 16 e negocia com ela Tereza hoje você vai ficar de 8 às 16 mas aí você não tira o horário de almoço isso pode ser feito gente vamos fazer um raciocínio a lei me diz que ela tem que ter uma hora para repouso e alimentação mínimo né uma hora para repouso e alimentação então se ela trabalha de 8 às 17 ela tem 9 horas de horário de trabalho com uma hora de intervalo para alimentação e aí a empregadora dela negociou com ela que naquele dado dia ela vai trabalhar de 8 às 16 mas não vai tirar o horário de almoço ela vai direto isso pode ser feito seria aí uma forma de compensação aí é que tá não em que pese muitos empregadores imaginarem que estão fazendo um tipo de compensação isso não é permitido e não é permitido por quê? porque eu estou retirando da Tereza o direito que ela tem de usufruir do intervalo de almoço dela do intervalo que ela tem para repousar para descansar e para se alimentar então como que fica aqui nesse caso? nesse caso essa uma hora que ela teria de repouso e alimentação vai ser indenizada vai ser paga como hora extra então aqui ela vai receber uma hora extra nesse dia de trabalho uma hora com acréscimo de no mínimo 50% e um segundo exemplo Maurício trabalha de 8 às 17 e também tem um intervalo de uma hora e aí num dado dia ele trabalhou de 8 às 18 8 às 18 sem intervalo a empresa estava num ritmo acelerado precisava concluir diversas tarefas e falou com o Maurício Maurício hoje eu preciso que você fique de 8 às 18 direto Maurício se alimentou ali no balcão digitando comendo e foi direto de 8 às 18 observa o horário dele era de 8 às 17 característicamente se ele foi de 8 às 18 ele já fez uma hora extra certo só que a uma hora que ele tinha a hora que ele tinha para repouso e alimentação ele também não usufruiu então observem de 8 às 18 dá quanto tempo de hora dá 10 horas certo nesse caso aqui ele tem duas horas trabalhadas só que ele não teve um intervalo gozado então todo esse período gente todas essas horas serão remuneradas como hora extra então todas essas horas todos esses períodos considerados tanto o período de hora extra as duas e mais o período do intervalo serão remuneradas como horas suplementares como horas extraordinárias tá então essa é a regra comum que a gente tem durante muito tempo se discutiu se isso fosse parcial então por exemplo eu tenho direito a uma hora de almoço eu utilizei 30 minutos e voltei pro trabalho e o meu empregador pediu que eu retornasse e eu comecei a trabalhar na hora de me remunerar de me indenizar o que que era comum acontecer ele me indenizava os 30 minutos somente os 30 minutos eram indenizados como hora extra então hoje o que a súmula 437 item 1 diz é que independente do intervalo ser concedido integral não ser concedido integral ou parcial a remuneração ela é total tá a ideia aqui mesmo é impedir que os empregadores reiterem essa prática tá é então ainda que eu trabalhe 15 minutos meu intervalo é de uma hora eu utilizei 45 trabalhei 15 a uma hora inteira deverá ser remunerada como extra certo entenderam isso então eu tenho uma hora de intervalo utilizei 45 para repouso alimentação voltei trabalhei 15 eu não recebo só os 15 como hora extra eu recebo a hora integral tá então o TST firmou antigamente a gente tinha o J nesse sentido o J foi convertida nessa súmula 437 item 1 além do intervalo intra e inter jornada a gente tem outras modalidades de descanso outra modalidade de descanso que a gente tem e que a gente aguarda ansiosamente por ela é o chamado descanso semanal remunerado né que a gente já falou um pouquinho falou um pouquinho na aula passada e retoma nessa aula que que é o descanso semanal remunerado é o período de tempo de 24 horas consecutivas preferencialmente coincidente com o domingo em que o empregado deixa de prestar serviço ao empregador bem como de se colocar à disposição deste então só resumindo o que a gente já falou em outras aulas né só um conceito geral disso então é o tempo em que o empregado tem pra ele é o tempo em que ele não está à disposição do empregador é o tempo em que ele tem de folga pra usufruir pra passear pra ir pra um parque pra assistir um filme pra ir pra um clube tá é o dia de folga do empregado e a constituição é clara em dizer preferencialmente então ela não diz que é obrigatório que esse intervalo seja no domingo façam aí uma observação isso normalmente é prova prova de concurso cobra muito não é um dia de descanso são 24 horas tá 24 horas não é a mesma coisa que um dia eu já fiz essa ressalva com vocês e eu volto nela porque isso de fato é importante tá então vamos lá vamos pegar um exemplo aqui uma pessoa que trabalha em turnos ininterruptos de revezamento então o José trabalhou num sábado até 8 horas tá ele entrou na sexta turno ininterrupto de revezamento foi direto ele terminou a sua jornada no sábado 8 horas da manhã ele vai iniciar o gozo desse descanso semanal remunerado dessas 24 horas às 8 de sábado até às 8 de domingo deu 24 horas mas lembram-se que tem que ter 11 horas de uma diária pra outra de um intervalo de uma jornada pra outra então nada impede que as 11 horas também se iniciem aqui tá então as 11 horas dele do intervalo interjornada vão começar às 8 horas do domingo então de fato ele retorna ao trabalho às 19 horas do domingo é daí também que a gente busca a ideia da jornada 12 por 36 tá foi feita uma uma analogia exatamente comparando esses esses horários esse somatório dessas cargas desses períodos de descanso pra fazer-se a trazer essa ideia de como compensar-se a jornada de 12 por 36 tá então viola o artigo 7º inciso 15 da constituição federal a concessão de repouso semanal remunerado após o sétimo dia consecutivo essa é uma observação importante também em que pese não precisar coincidir com o domingo precisa ser a cada sete dias então vamos lá eu trabalho de terça a domingo o meu intervalo vai ter que ser concedido na segunda tá precisa que ele seja a cada sete dias trabalhados e aí eu tenho o intervalo o que não precisa obrigatoriamente é que seja sempre no domingo mas como eu já falei precisa que seja feita uma escala nas empresas que exercem atividade no dia de domingo shopping loja comércio normalmente tem trabalho exercido no final de semana né e de fato no domingo então precisa que seja feita uma escala pra que periodicamente os empregados sejam alternados e consigam tirar a folga também no dia de domingo tá não precisa ser sempre mas tem que ter uma periodicidade nisso se ele não for retirado a cada sete dias ele vai ser indenizado ele vai ter que ser pago tá outra observação que é importante a gente fazer se o empregado tem falta dentro desse período dos sete dias esse intervalo não vai ser remunerado ele até pode usufruir da folga do dia tá mas ele pode ter o valor descontado do seu da sua remuneração então o descanso semanal ele é um dos tipos de intervalo um dos tipos de descanso que é remunerado a gente viu que o intervalo intrajornada e o intervalo interjornada não são períodos remunerados já o descanso é o contrário o descanso o próprio nome diz descanso semanal remunerado tá ele recebe por aquele dia tanto que quando é feito o valor salarial não se paga só pelo dia pra quem recebe o valor cheio né pelo mês trabalhado não se paga o valor do dia trabalhado paga-se os 30 dias tá então ainda que você esteja num período de descanso o dia é remunerado porém se o empregado falta no período da semana ele tem o dia descontado ele pode ter o dia de folga descontado em pecúnia porém isso não tira dele o direito de gozar o dia de usufruir do descanso em si mas ele não vai receber por esse período tá então em outras palavras se ele faltar de forma injustificada ou não cumprir integralmente a sua jornada ele perde o direito da pecúnia ele perde o direito de ter esse intervalo de forma remunerada esse descanso semanal de forma remunerada e existe gente alguma consequência se esse descanso não for concedido o que vocês acham existe alguma consequência para não concessão desse descanso tá nós temos isso temos uma OJ eu não deixa eu só dar uma olhadinha aqui se eu peguei ela para vocês peguei a OJ que fala do descanso semanal remunerado é a OJ 410 da sessão de dissídios individuais 1 do TST viola o artigo 7º inciso 15 da constituição federal a concessão de repouso semanal remunerado após o sétimo dia consecutivo de trabalho importando no seu pagamento em dobro gente olha só não é que o empregado vai ter dois dias de folga não ele vai receber em dinheiro o valor daquele dia em dobro tá é uma indenização ele o dia de folga em si se ele não gozou ele vai gozar na próxima semana mas ele vai receber o pagamento por aquele dia em dobro tá é uma indenização de maneira geral não concedido no domingo eu posso compensar e conceder em outro dia tá ainda que eu tivesse que ter recebido a folga naquele naquele domingo entretanto no caso de não concessão de forma nenhuma durante a semana a gente tem aplicado analogicamente aí alguns institutos algumas normas do direito trabalhista qual seria a consequência disso gente a consequência é o que vem que a gente acabou de ver aqui dessa OJ 410 uma das consequências seria a remuneração em dobro a determinação de ter que conceder em outro dia da semana o descanso não concedido anteriormente e também o pagamento desse descanso em pecúnia em dinheiro a esse empregado além do intervalo intra jornada além do intervalo inter jornada além aqui do que a gente trabalhou referente ao descanso semanal remunerado a gente tem um outro tipo de descanso que é o que o feriado feriado é um direito do trabalhador até algum tempo não era direito do trabalhador doméstico tá o trabalhador doméstico ganhou a possibilidade de usufruir dos dias de feriado há bem pouco tempo a gente falou um pouquinho disso ao longo das nossas aulas e quando a gente falou lá na primeira aula da construção dos direitos trabalhistas da aquisição desses direitos a gente viu que a categoria de empregados que mais demorou para alcançar os direitos inclusive previstos constitucionalmente foi a categoria dos empregados domésticos a gente está completando aí dois anos em que a lei complementar entrou em vigor garantindo a eles os direitos previstos na constituição porque a constituição só previa direitos aos trabalhadores urbanos e rurais e lá no seu parágrafo único limitava quais seriam os direitos que seriam aplicáveis ao trabalhador doméstico vimos isso e com relação ao feriado com relação ao feriado eles também são dias considerados dias de descanso tá a gente tem uma lei específica que é a lei 605 de 1949 tá lei número 605 de 1949 1949 tá no comércio em geral o trabalho em dias de feriado é permitido tá quem prevê é a lei número 10.101 de 2000 desde que desde que haja previsão expressa em acordo convenção coletiva então mais uma vez a gente tem aqui a atuação do direito coletivo do trabalho a gente pode observar que em que pese nós estarmos tratando de direitos individuais do trabalho a correlação desses direitos individuais com normas do direito coletivo é muito grande porque é o direito coletivo o sindicato de determinada categoria que em regra atua para que a gente tenha a limitação e a normatização de determinados direitos então em que pese o feriado ser um dia de descanso e que deve também ser remunerado então é um dia de descanso é um dia que deve ser remunerado ao trabalhador a lei permite existem leis que permitem o trabalho ser realizado nesse dia tá desde que desde que haja autorização expressa desde que haja previamente pactuado isso e desde que esteja expresso num acordo numa convenção coletiva de determinada categoria é muito comum a gente ter isso no âmbito do comércio né a gente vê shopping tem diversos feriados que funcionam já viram shopping na época de natal shopping na época de natal tem determinados dias quando tá se aproximando mesmo das festas de final de ano que o shopping funciona e estende o horário que normalmente é até as 10 até meia-noite até uma hora da manhã isso tudo advém de normas coletivas de normas previstas em acordos em convenções coletivas que estabelecem essas jornadas diferenciadas e que estabelecem a possibilidade de realização de uma rotina diferenciada de realização do trabalho nesses dias que em tese em regra não seria permitido a realização do trabalho então recapitulando tudo que a gente viu até hoje até esse momento a gente começa a ver ali no início das nossas aulas como que se deu a construção desses direitos e por que que é importante a gente fazer isso agora pra gente conseguir entender o que que nós vamos trabalhar na próxima aula tá a próxima aula a gente trata de um tema específico e que vem ganhando corpo vem ganhando força na justiça do trabalho algumas ações tem chegado ao poder judiciário discutindo um tema intitulado dumping social que vocês terão um conhecimento um pouco mais abrangente na nossa próxima aula mas o que que seria isso gente qual a importância disso a gente vai ver que o dumping ele vem de uma construção de ofensa a esses direitos trabalhistas e por que que a gente escolheu remuneração e salário por que que a gente escolheu falar de jornada por que que a gente escolheu falar de descansos porque de fato quando a gente vai falar de dumping a gente vai conseguir perceber que são exatamente esses direitos que são os mais ofendidos é exatamente na seara desses direitos que se perde a proteção então a gente vem falando ali desde a primeira aula de que a gente tinha uma construção histórica de pessoas que trabalhavam em modelos de escravidão né então a gente tem a época né ali da da escravatura a gente evolui para um sistema feudal em que a gente tinha um sistema de trocas em que as pessoas trabalhavam em troca de recebimento de bens produtos inclusive de proteção política e a gente evolui aos poucos e no Brasil ainda bem mais atrasado do que em outros países do mundo mas a gente evolui fazendo uma construção de aquisição de direitos e aí a gente falava exatamente de um exemplo que a gente acabou de citar de quem? do doméstico o doméstico durante muito tempo ele foi associado ao escravo e aí talvez por isso ele tenha sido a categoria de direitos que tenha demorado mais tempo para chegar ao patamar de garantia de direitos constitucionais que a gente tem reconhecido na nossa constituição de 88 então a gente consegue conseguiu estabelecer aqui o que era remuneração o que era salário qual a importância de se receber um salário por que que remuneração é diferente de salário o que que é uma gorjeta o que que o trabalhador tem direito se gorjeta é obrigatório ou não é se é uma verba facultativa a gente viu isso tudo ao longo das aulas para que? para que a gente possa reconhecer ainda que de forma geral porque não é possível a gente aprofundar tanto em cada um desses temas mas ainda que de forma geral a essência de cada um desses direitos então a gente viu hoje na última aula e viu hoje a respeito da jornada de trabalho que é um dos temas mais importantes quando a gente for falar do dumping desse instituto novo que vem sendo reconhecido como uma modalidade de indenização então a gente precisa entender que esses direitos trabalhados são direitos efetivos e que se rompidos e que se não respeitados eles importam em dano em dano a saúde em dano a vida em dano a construção daquilo que a gente entende pelo trabalhador então a partir disso a gente vai conseguir compreender o que esse novo instituto tem para trazer e para agregar de novo ao nosso conhecimento e a gente poder finalizar de fato essa semana em que se discutiu temas tão relevantes dentro do direito do trabalho ainda aqui gente no tema dos intervalos tem um intervalo que vem previsto lá na CLT no artigo 384 o artigo 384 da CLT assim diz em caso de prorrogação do horário normal será obrigatório um descanso de 15 minutos no mínimo antes do início do período extraordinário do trabalho observem que aqui ele trata exatamente dos dois temas que nós falamos na aula passada e na aula de hoje da sobrejornada da hora extra e do intervalo um intervalo também diferenciado a gente até mencionou alguns ao longo da aula das câmaras frigoríficas dos empregados que trabalham nas câmaras frigoríficas dos empregados que trabalham com serviços de datilografia dentre outros esse daqui é mais um tipo de intervalo diferenciado qual é a peculiaridade que a gente tem aqui a peculiaridade que a gente tem aqui é que durante muito tempo se discutiu se esse intervalo previsto na constituição era ou não constitucional se discutia isso porque dizia-se que feria o critério isonômico previsto no artigo 5º da constituição federal então a constituição prevê uma igualdade de direitos entre homens e mulheres então dizia-se que esse intervalo de 15 minutos não deveria ser concedido às mulheres por ferir norma constitucional norma constitucional de caráter de igualdade de caráter isonômico à época do julgamento o ministro do TST Ives Gandra chegou a mencionar e aí eu vou ler um pouquinho o que ele diz não é demais lembrar que as mulheres que trabalham fora do lar estão sujeitas a dupla jornada de trabalho pois ainda realizam as atividades domésticas quando retornam à casa por mais que se dividam as tarefas domésticas entre o casal o peso maior da administração da casa e da educação dos filhos acaba recaindo à mulher então depois de muito tempo de muito se discutir de diversas ações chegarem não só ao TST mas ao âmbito do STF em 2014 no final do ano de 2014 o STF julgou pela constitucionalidade do artigo 384 então esse intervalo de 15 minutos antes de iniciada uma hora extra pela mulher ele é constitucional então o intervalo de 15 minutos para mulheres é compatível com a constituição então por maioria o plenário do STF decidiu que o intervalo é sim constitucional que não ofende princípios de igualdade princípios de isonomia tá o relator foi o ministro Dias Toffoli o número do recurso é o RE 658 312 então recurso extraordinário 658 312 tá para quem quiser anotar então nós temos aqui um trecho do ministro que diz o seguinte não parece existir fundamento sociológico ou mesmo comprovação por dados estatísticos a amparar a tese do recurso não há notícia da existência de levantamento técnico ou científico a demonstrar que o empregador prefira contratar homens em vez de mulheres em virtude dessa obrigação porque qual era a discussão gente a discussão durante muito tempo é se de fato esse intervalo levaria ao fator de mulheres deixarem de serem contratadas em detrimento dos homens por em caso de necessidade de uma hora extra precisar conceder antes esse intervalo de 15 minutos e não há argumento técnico não há argumento capaz de comprovar isso tanto é que em grandes empresas as mulheres são maioria no mercado eu vou me despedindo por aqui e eu encontro com vocês na próxima aula onde a gente vai trabalhar os temas que eu já fui pincelando um pouquinho com vocês ao longo das nossas primeiras aulas muito obrigada ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar as mulheres e a constituição a de 88 foi a que mais garantiu direitos foi nesse nesse caminhar dentro da nossa historiografia e da nossa própria história que as mulheres começaram a conquistar determinados espaços essa evolução eu tendo eu tenho o registro dela como sendo uma agenda mais efervescente com a constituição de 1988 Olá bom dia este é o justiça agora o tribunal de justiça de minas gerais marcou para o dia 19 de abril a reapreciação de um processo relacionado ao goleiro Bruno o processo que será analisado novamente pelo tribunal de justiça é referente ao crime de corrupção de menores após a morte de Elisa Samudio o próprio tribunal absorveu todos os envolvidos alegando falta de provas mas após o ministério público apresentar recurso ao superior tribunal de justiça o próprio tribunal reconheceu que a decisão tomada anteriormente ia contra jurisprudência do STJ o STJ entende que para alguém ser condenado pelo crime de corrupção de menores não são necessárias provas efetivas da corrupção o tribunal de justiça de minas gerais decidiu então fazer uma nova análise do caso por maioria de votos o plenário do supremo tribunal federal decidiu que o ICMS não deve ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS a decisão foi tomada por seis votos a quatro apenas dois ministros votaram nesta quarta-feira já que o julgamento havia começado na semana passada o entendimento que predominou no plenário foi de que o ICMS não compõe o faturamento ou receita bruta da empresa e portanto deve ficar fora da base de cálculo do PIS COFINS isso porque o valor correspondente ao ICMS que deve ser repassado ao Fisco Estadual não integra o patrimônio do contribuinte não representando nem faturamento nem receita mas mero ingresso de caixa ou trânsito contábil assim como a maioria o ministro Celso de Mello acompanhou a relatora ministra Carmen Lúcia concluindo acertadamente no sentido da inconstitucionalidade inconstitucionalidade da inclusão dos valores pertinentes ao ICMS na base de cálculo da COFINS do PIS do PIS Obrigado.